Nós é made in roça, meu bonde, usa chapéu, vivelo e bota, bota, bota O rodeio para quando eu faço um movimento de galopa, galopa, galopa Não é qualquer pinhão que laça meu coração, fica ligado, pega a visão Vai virar, vai chonar, vai sair pedindo mais Espada, baby, vem correndo atrás Barbie de chapéu, princesa da galopada O meu coração, eu prendo na laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito mal fortuna Barbie de chapéu, princesa da galopada O seu coração, eu prendo na laçada Pode admirar, só não se apaixona Sou uma boneca, muito lavadona Bicha pé Mas e se eu te dignei nada, você fica culerada É que eu te dava moça e me dava trabalho Eu queria o monstro, só vabu, vabu O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bom O paretão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me ennacei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de replay Eu te digo, love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero te conhecer Eu te digo, love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero conhecer Não adianta me mandar pouquinho em coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te digo, love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero conhecer Eu quero conhecer Música Pérmina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca Mas esse é o Didi que não tô pensando com a mulherada Troca da língua, parecendo com a boquinha moçava Me faz esse favo, que hoje a noite eu vou te deixar louca Troca da língua, parecendo com a boquinha moçava Me faz esse favo, que hoje a noite eu vou te deixar louca Na navinha que vem toda produzida aqui pro bar E tudo é tensa, tensa Troca da língua, parecendo com a boquinha moçava E faz esse papo, que eu já não te vou te deixar louca Tu faz a língua, mu, parecendo um pouquinho amostavo E faz esse papo, que eu já não te vou te deixar louca Não sou mais o Vitor, Vitor era meu nome de nerd, pai Agora eu sou o... Gordão do PC, caralho! É que foi? Aé! Mas em ti, antes de que nove, você soca a mulherada Eu sou o consumidor da putaria, cê já luta de mal, aé, amor O que ela se acrescenta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóvia dentro do gol Vixe, gol que esse popô, vou te amassar dentro do gol O que ela se acrescenta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóvia dentro do gol Vixe, gol que esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas que os bacos cheios de novinha, e os bode ferraia sozinha Quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóvia dentro do gol Vixe, gol que esse popô, vou te amassar dentro do gol O que ela se acrescenta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóvia dentro do gol Vixe, gol que esse popô, vou te amassar dentro do gol Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessando Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar, cê não me dá pra mim, não me dá pra mim Cê vai jogando com essa bela, ó Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita, você não me surpreende Cê vai jogando com essa bela, ó Cê vai jogando com essa bela, ó Caiu no meu papim Cai, caiu o meu papim Cai, caiu o bagulho, fui Cai, vieram Pode bota, bota, pulto Junião, bota soca, bota, pulto Junião, caiu no meu papim Cai, vieram Aí o bagulho foi, já virou Mas bota, bota, tu, judeus Bota, soca, bota, tu, judeus Vai fome, meu suporte, ela me show Dizou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Deixou que os pitbull não vá pro show Então vou descendo no tolhento usar a vorte Pode vir na vinheta com a consulta não vara Cheia de tensão, tu quer fazer? Eu te quero ir embora Se você deixar eu vou te dar uma volta Firma, firma, senta e costa Tu fica de quarto, não bota, bota Fábio reto, menino, vou te fazer uma provoca Caiu no meu papo Caiu no meu papo Caiu no meu papo Caiu no meu papo Trapata, pata No meu Junior Soca, soca No meu Junior Caiu no meu papo Caiu no meu papo Caiu no meu papo Caiu no meu Gabriel Caiu no meu racial Trapata, pata Ar faca, pata Tchau, tchau, tchau.